Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões que me foram importadas para resposta, começo pelo caso da Lagoa de Óbitos, portanto relativamente a esse projeto, a empreitada das dragagens da zona superior, foi de facto adjudicado ao consórcio Alexandre Barbosa Rodrigues Vinci, tendo sido assinado o contrato, remetido ao Tribunal de Contas para obter o visto prévio, sendo que o Tribunal de Contas levantou algumas questões que estão neste momento a ser respondidas e portanto de acordo com a legislação em vigor. Só depois deste visto é que nós podemos realmente terá lugar a consignação da empreitada e portanto estamos a crer que isso possa acontecer em fevereiro. No que diz respeito à pergunta sobre os resíduos hospitalares, a gestão, a planificação do gestão dos resíduos hospitalares está prevista no âmbito do Plano Estratégico de Resíduos Não Urbanos, que está a ser concluído até junho deste ano. É importante referir que é a saúde que regula o que as unidades hospitalares devem fazer enquanto produtoras de resíduos hospitalares, sendo que a monitorização é também feita pela APA e a inspeção feita pela Igamaot. Foi referida a isenção, a questão das guias de transporte, de facto houve uma isenção de guias de transporte que foi feita para os novos estabelecimentos e em condições muito específicas, estamos a falar por exemplo de hospitais de campanha ou centros de teste que tivessem que ser disponibilizados para responder à crise, mas mesmo essas questões estão a ser obviamente objeto de acompanhamento da APA através dos instrumentos de monitorização disponíveis. Também é importante dizer, os resíduos feitos em casa não são resíduos hospitalares, o que tem que ser é devidamente acondicionados, de acordo com as regras que a APA e a ARSAR publicitaram e encaminhados para o lixo e diferenciado. O que o Sr. Deputado referiu e demonstrou relativamente, por exemplo, a valor lixo, deve-se de facto à deposição incorreta destes materiais, por exemplo, nos ecopontos, que foi algo que foi amplamente discutido e vinculado no início da pandemia, quer pelos sistemas, quer pelo próprio Ministério do Ambiente, que inclusivamente fez campanhas de informação nesse sentido. Relativamente ao ProSolos, este projeto legislativo sobre a prevenção da contaminação e remediação de solos será submetido em procedimento legislativo ainda durante este mês. É uma importante lacuna, nós que percebemos, no quadro nacional, é uma maneira complexa, que exige envolvimento de vários setores de forma a afogar a eficácia e, portanto, mas estamos em crer que conseguiremos fazê-lo. Relativamente ao Nabão, existem de facto problemas de contaminação, como foram aqui discutidos pelo Sr. Deputado, se há sobretudo devido a descargas indevidas, embora tenha existido uma evolução positiva de menor, portanto com menos frequência, mas o facto é que ainda se verificam, estão relacionados de facto com as redes das cidades de Mar e Orem e, portanto, temos que perceber exatamente, ou as empresas e as câmaras municipais em questão, têm que entender muito bem a infraestrutura que têm neste momento e as condicionantes que têm relativamente a essa matéria para poderem atuar e é isso que elas estão a fazer. A Câmara do Orem avaliou e definiu o plano de investimentos para aumentar a taxa de cobertura e a rede de drenagem, o semácio de mar também estão a desenvolver empreitadas, a Teja Ambiente tem respondido às solicitações, inclusivamente às medidas pedidas pela APA, tem apresentado um plano de trabalho de inspeções conjunta das influências adevidas de 2021, inspeções na rede de saneamento, portanto, neste momento as medidas estão todas em curso e esperemos que sejam eficazes para realmente resolução do problema assim que possível. Relativamente à central de biomassa do Fundão, de facto é verdade, em 2020 a área governativa do ambiente realizou inspeções às centrais de biomassa relativamente depois de ter recebido queixas sobre as mesmas. Na componente da mitigação do ruído é importante dizer o seguinte, o município deu conhecimento à CCDR Centro sobre as reclamações do ruído, decidiu efetuar uma avaliação, os resultados indicaram o cumprimento dos valores de limites de exposição e o não cumprimento do critério de incomodidade em alguns pontos de medição. E portanto, nessa sequência, a central de biomassa apresentou o estudo de ruído e da análise verificou-se que face aos resultados obtidos, a generalidade dos pontos não cumpria o critério de incomodidade estabelecido pelo RGR, o RGR, o Regulamento Geral de Ruído. Portanto, foi mandado elaborar um mapa de ruído que permitisse identificar os níveis emitidos pelos diversos equipamentos. Aí no passado dia 9 de dezembro do ano passado foi dado início à implementação destas medidas, que tem uma conclusão prevista até dia 15 de março. Após a conclusão destas medidas, então, a CCDR Centro irá indicar um novo relatório, a necessidade de apresentação de um novo relatório de ruído para testar se as medidas foram eficazes a resolver esta solução, esta questão. Relativamente às ocorrências de lamas do SAD, se de facto estão a ocorrer dragagens de manutenção da responsável da CAC e da Lipor. Estas entregagens foram autorizadas pela APA. Os sedimentos previstos são de classe 1 e classe 2 e, portanto, estamos a falar de sedimentos não contaminados. Sobre a costa da Caparica, os dados do programa COSMO, da APA, atestam que realmente há efeitos positivos da última intervenção da alimentação realizada pela APA em 2019. Estes dados são igualmente suportados pelo estudo de avaliação do comportamento dessas alimentações que foi realizado pelo NEC, não estamos a falar de estudos que ainda faltam fazer, foram estudos que já estão feitos, os últimos relatórios foram produzidos em 2020 e o resultado deste estudo mostra que, de facto, as alimentações artificiais que decorreram no período contribuíram para a estabilidade do setor e, portanto, o que isso gera é que há um efeito cumulativo das alimentações artificiais e, portanto, há a possibilidade de esses passar mais o tempo e daí, portanto, os planos e o estudo vêm ao encontro da ação positiva que foi esta alimentação. É verdade, finalmente, relativamente aos RÉs, é verdade que as metas do resíduo de equipamento elétrico e eletrónico são, de facto, muito ambiciosas, não só pela meta em si, mas também pela mudança na metodologia de cálculo e isso fez toda a diferença. O que é que nós fizemos no Ministério do Ambiente? O plano de ação de RÉs ainda está em curso, vai estar em curso até junho deste ano, inclui várias medidas e nós temos a trabalhar em várias delas, inclusivamente, por exemplo, demos formação a entidades inspetivas e fiscalizadoras para ser mais eficazes nas ações de fiscalização junto dos operadores. Nós tivemos cerca de 135 formandos, o que atesta bem o sucesso dessa formação e também introduzimos já no Unilex, neste último decreto de lei que referiram, alterações importantes e que vão ao encontro de pacificar muitas das questões relacionadas com a própria gestão de resíduos elétricos e eletrónicos, que sabemos bem, existe free riding e, portanto, todas as medidas que nós fizemos no âmbito do Unilex, promoção da concepção ecológica, combater o free riding, assegurar o controle do fluxo com práticas ambientais adequadas, obrigamos os operadores a certificarem-se, a assegurar um nível de recolha seletiva adequado, sobretudo para os resíduos elétricos e eletrónicos com componentes perigosos, nós também introduzimos novas formas de recolha e de melhor informação junto ao consumidor, portanto, estamos conscientes que à medida que estas ações vão se desencaneando e implementando no terreno, que estas modificações e este apoio vai nos ajudar a melhorar o nosso desempenho a nível nacional. É um caminho que temos que percorrer e vamos agir nesse sentido. Muito obrigada.